E aí E aí e já tem cartão Maranhão isso não se bem mais espetacular passa por dois adversários mas é forte este o terceiro que lhe parece ao caminho uma dois um já na etapa final no último quarto da hora da partida em Manaus mas a Colômbia vai obviamente neste diferente agora com o Juliano evidente mais Cretia pode criar e procurar desequilibrios no nível do Corte do Centro Neymar cai sem qualquer falta e a polícia para o Cresco e a Lícia é inútil Alô Líbia que o Amada, Alô Marcelo agora agora pode vir ao sul e a antepície grígora por Dom Pabón Marcelo 5 drible sobre o Barrios recupera a equipe colúmbiana Medina não deixando que a Colômbia faça isso aí segura a bola diminui o ritmo do jogo que o Japão não sabe jogar no ritmo mais lento o Japão joga no ritmo mas mais intenso é bem para o ataque a Colômbia agora errou o passe Daniel Alves é completamente explicente é o terceiro erro é completamente explicente fez a bola passar por cima da baliza de Ospina mas o Brasil tenta entrar forte na segunda parte tal como fez na bola a Gabriel Jesus muita luta a facilitar um pouco o Brasil perder algum discernimento e perder algumas bolas quando poderia para a gente tirada pelo David Balanta chega agora sin término em Balanta chega agora sin término em Balanta de acompanhar o toque de Cláss quando ele ficou ainda tem que ter de esconderias no mundo está indo para a mulher é muito bem Razões múltiplas, razões múltiplas Aqui, cambiando um T, um jogador Contra-ataque que propõem com Vladimir Hernandes Hernandes Eu vou fazer um cambio de aceito Fui na Energiteca porque me gera confiança Isso sim é uma experiência Energiteca, a melhor experiência para seu veículo A rota significa a eliminação do Japão Colômbia vem para cima com o Barrios Força, rolou Tiblinkas-Darewicz Realmente fez uma excelente jogada pela direita E o Bonilla fez praticamente um milagre A bola já está Luiz Fernando, Juan Manuel Le pide Oscar Héctor Quintamani Depois desta jogada, le cuento Nesta edição De inauguração dos Jogos na América do Sul Olha ali a pressão em cima do Dave Balanta Chega corrigindo Cuidado dos defensores E aí tem que aparecer Cuatro defende Cuatro complementos En o ataque de todo Vai cartagenero Barrios E aí, olha ali a pressão em cima da cabeça do Sul Al terreno de jogo Arranca, 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 arranca A dormir profundamente A pelota la va buscando Barrios Já são 20 minutos de jogo na segunda mitad Agora me conta porque vem Dajas Equipos que a melhor defensa tem os quadrangulares Nogueira que manda o balão por o meio Para que já aparezca Wilmar Barrios por abaco Pégale de afuera, Julián, pégale de Era um hincha que escrevia muito bem E escrevia no diário do espaço e escrevia no correio Eu acho que você tomava bons tragos com Malevão Sim, eu conhecia bastante Malevão foi o que... Antônio Iva, permita Pode vir que se fale de la marca Antônio Iva Lo tocan, lo agarrou, o árbitro deixa seguir Nadivir que vai, agora chega a marcarlo Quien? Ciencioulo Recoge, chega a marcarlo Por meio gana Barrios Transita já praticamente por a mitad Frente a dois homens, se tira confiança Número 6 Tira Mateus Uribe Ramírez que vai frontal Se passa todo mundo Menos o Pecoso Correa Aguanta o Paraguayo Velar La tiene agora Con esse perotazo O corte de Miguel Godoy Envia por o meio Limpia o caminho Se escapa Barrios Buen passe para Roger E a retrasa para Jonathan Brinda segura E quando o partido é mais jogado Há mais possibilidades de anotar gol Llegando A jogada de choque e fortuitas Pero de todas maneras Creo que Tolima mereceu Un gol más Se escapa Con la expedición ofensiva Barrios Aquí está La combinación Para Los equipos Invitación Para que mañana Vayan al estadio A ver al equipo Que verdaderamente aman Que buen plan dominical Ir a fútbol Barrios TTR 180 TTX 180 AKT Motos La marca número uno En el duro Sin embargo Le hace un extraño La pelota Sin embargo Recompone todo Andrés Viene Wilmar Barrios Con referencia A otros momentos A otras épocas Donde coinciden Las dos cosas Ojo con la banda El Citro La pelota Juárez Por eso lo echaron Como va a ser Si La expulsión más rara Que he visto En mucho tiempo Va Marco Pérez Arranca Marco Jugador del Tolima Quedó resentido De su pierna derecha Es importante Armando Pero atención Que él tiene cartón amarillo También hay que tener Esos detalles en cuenta Es la voz De Melisa Martínez Terminado el partido Tendrán que reunirse Porque el día de mañana Dos de mayo Hasta el cinco Estarán concentrados En la sede De la federación Con la selección Tendrán que reunirse En la sede Tendrán que reunirse Tendrán que reunirse Tendrán que reunirse